É isso daí família! Começando aí mais um vídeo, já peço que você deixe suas dúvidas aí sobre o Jeep a diesel, né? Você que possui um. O meu aqui tá com 150 mil rodados a diesel, né? Vou trocar agora o trocador de calor dele. Próximo passo meu, né? Galera, vamos falar dessa transmissão automática aqui, tá? Essa transmissão automática você troca o óleo dela com 100 mil rodados, tá? É o recomendado, tá? Tem pessoas aí que rodam 120, 140, 150 mil, senta trocando o óleo. Eu não aconselho, galera. Um câmbio desse daqui é muito caro, tá? Olha o meu aí pra você ver. Já troquei, né? Foi trocado aí com 100 mil rodados, que é o recomendado. Olha aí, macio, tá? Que eu posso passar as marchas, né? E assim, cara. Carro sensacional, galera. Não dá defeito. Um carro muito gostoso, ó. Deu toquinho, ele vai passando as marchas, né? Pra frente reduz. E ali mostra, né? Primeira, segunda, terceira. Esse câmbio aqui é nove marchas. Esse modelo meu é o 2.0 Turbo Sport, né? Que é o mesmo motor aí que equipa a Toro, o Compass e o Renegade, né? Só muda a carroceria. Então, é isso, galera. Observe aí o seu óleo, tá? É muito importante você fazer a troca com 100 mil rodados, tá? Pra você não ter problemas de desgaste no seu câmbio automático aí do seu veículo. Essa é a dica aí do Felipe Moreira. E é isso, família. Tamo junto. Me segue lá no Instagram. Vasos Decor BH. Já estamos chegando a 100 mil seguidores lá também, tá? A gente distribui vasos aí pra todo o Brasil. E é isso. Tamo junto. E vamos pra cima, família.